O vídeo hoje ficou muito da hora, gente, assiste lá inteiro E a meta de like desse vídeo é de 30 likes, né gente E o vídeo já tá muito da hora, assista lá inteiro, tá gente, dá o like Oi gente, vídeo novo aqui no canal E hoje gente, vou gravar um vídeo aqui de Free Fire E eu regarrei um diamante E hoje né, vamos gravar um vídeo de Free Fire E esse é o meu vídeo bem rápido, eu quero fazer duas partidas, né Então, né, eu já tô falando rápido pra começar a acabar logo Pra começar a gravar o vídeo E a meta de like desse vídeo é... Vamos começar falando que eu te conheço Então, né gente, o meu pássaro não para de gritar Porque cada vez que eu falo, a gente começa a gritar junto Não aguento mais Eu não aguento mais E já estão perguntando O Fernando tá gravando de fone? Sim, tô gravando de fone E eu tô com medo de o áudio não sair Eu tô com muito medo Gente, esses vídeos dá trabalho, gente, de postar Dá muito trabalho de postar Gente, tem que entrar no vídeo Vê se o áudio tá bom Vê se a qualidade da imagem tá bom Vê se eu tô conseguindo falar direito E vê se o vídeo fica da hora Sempre fica da hora no live live E aí, eu tô logo aqui em segundo lugar Ó, subiu capa Que dizem que tá dentro da minha cabeça Opa, quem consegue subir no palco assim, ó Opa! Vou pausar que eu não quero subir Se a gente voltei aqui Já me arrumei aqui, né? Fiquei no meu vídeo Estava no lugar de eu mirar Imagina, né? Tau! Pai uma vez! Eu já voltei aqui Já cumpri a arma, né? Deixa eu ver onde que esse carinha tá indo, né? O que dizem que é o primeiro céu de suco, né? Não, cuidado Ora! Opa, minha amiga Tá se dizendo com o brinquediatão Ele tá ferrado Opa, não pode falar palavrão Que eu esqueci Opa, e o cara sumiu Ai, meu Deus do céu O cara sumiu, meu Deus do céu O cara sumiu, meu Deus do céu Eu acho que eu vi um cara ali Mas eu fingi que eu não vi Ah, caramba Isso Subiu o capa ali Opa, subiu o capa Numa amiga aqui Esse é o que a gente tem que fazer Vim aqui e não salvar O cara já ia me dar Um capinho aqui, ó Cadê esse? Esses carinhas Cadê esse carinha aqui, né? Cadê esse carinha? Não sei, dá nem um tiro Olha o dano que eu dei Zero Só pra ver como que nós tá bom Ele tá lá em cima, tá? Ai, meu Deus do céu Mina terrestre é um ódio Mina terrestre é um ódio Salve aqui, ó Mina terrestre é um ódio Tchau Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui, ajuda aqui Sua mula Ajuda aqui, sua mula Mentira que você quer morrer Vai ser muito seguro Trolei Morri pra mina, velho Morri pra mina A mina Morri pra mina Terrestre Trolei Sou burro Burra, quer dizer Sei lá Luiz É burro, burro Não fala nada Que não é me chato Agora eu não tenho vontade Vai tomar um capa, moleque doido Moleque zica Agora nós vamos ficar 90 Né, você sabe Que nós vamos comprar 90 Mas é lá Um capão Que não vai ter nada Você sabe, né? Minha gente Ponto Rolê Um grumei Esquim, gente Não adoro Não, tá me ouvindo Eu tenho que ir No outro Também Eu tenho que ir Eu tenho que fazer Amor E Isso lá Vamos dar rajada Ah Finaliza, né? Eu sou burro O maluco é isso? O maluco não morreu? O maluco é burro Tá bugado Ganhado Não, tá bugado, velho Comprou o capacete Eu não uso essa arma Pra pegar essa arma Meu cabelo mudou de cor Gente, fazer aquela propagandinha Gente, se quiser pintar cabelo de vermelho Compre tinta Felipe Neto Aqui A gente já sabe Quem segue o canal, falta 9 inscritos 9 inscritos Pra nós bater 50 inscritos, hein gente Nós tá 41 Falta 9 inscritos pra nós bater Eu vi uma cabecinha ali Ai, capa Moleque Ai, capa Que até deu uma travada Capa Que susto, que eu pensei que não era meu amigo Oi, meu amigo, nossa Ai O maluco tá de 12 Sai daqui Nossa, o cara quase não tapa Você é louco Compre bastante gel Mas não é desse Gosta de gel Gosta de gel Vamos lá Começar a trollar o mano aqui Dá um bug Dá muito dó Fazer Dá dó Dá dó Todo mundo vai tomar um tapa Quer ver? Nós três Não pode vir por aqui, velho Porque nós tomamos um tapa Vou continuar indo Porque o mundo só ouve Se a vaca é só da vida Não Não vai focar nele Se você errar esse tapa Se você errar esse tapa Se você errar esse tapa Agora ferrou Você é louco Tem coque Tem meus amigos inteiros aqui 21 21 de dano De boaça 21 de dano Ai, pai Que capa Boiá Boiá, meu filho Ninguém aguenta nós Não Só Nós só Sobe capa Nós só Sobe capa Meus amigos Nós só Sobe capa Nós só Sobe capa Opa, parabéns Dei 533 de dano Nossa Que merda, hein Que merda Dei 500 Que merda Matei só dois Que merda Eu tive parte de melhor Agora vamos arrancar Eu vou voltar com vocês Quando estiver no avião Tá, falou Aqui, gente Já voltamos aqui Que o vídeo não fica tão grande Nós vai cair pra zoar Nós vai cair na factore Depois vai pra concritório Entendeu? Vai cair só pra zoar Se perder ponto Perdemos mesmo E pra não mentir Que nós vamos ver Brincadeira não Mas eu sou da brincadeira Fazer essa aí Fazer essa aí Fazer essa aí Fazer assim Nossa Lotô, hein Lotô, hein Lotô, meu amigo Aqui é ranqueado Na classe não, tá, gente Lotô Fazer essa aí Não, tá Puxando a cabeça Ai, meu Deus do céu Cai pra fora E eu vou tomar E eu vou tomar Tapa Não, tá Não, tá Não, tá Tapa Não vou zoar mesmo que uma beleza Mulher arranqueada mesmo, nossa mesmo gente vê que tá Esse foi o vídeo pra acabar já por aqui, né? Se quiser bater a minha trolagem com a minha mãe, né? Se bater 30 likes, fazer uma trolagem com a minha mãe Então não vou falar o que eu vou fazer Vou bater 30 likes Compartir tudo com seus amigos E fazer 30 likes Se quiser que eu faça trolagem com a minha mãe Vai ter que bater esse like E bater 30 likes Pra fazer a trolagem Tá? Não tem 5 likes, tá? E inscreve no canal pra gente Falou gente Até o próximo vídeo e tchau